Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre um assunto importante, que é a situação relacionada ao Fluminense, o que o Dorival olha desse time do Fluminense. Mas antes disso, peça sua inscrição, peça seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre o Dorival, ele que falou que vai olhar muito para o futebol brasileiro, muito para jogadores daqui do Brasil e tem muitos jogadores que vêm se destacando no Fluminense. Ah, Diego, tem alguns com idade. O Keno vem jogando muita bola, o André tem que ser convocado, o Martinelli tem que ser olhado, outros jogadores também vêm se destacando. Hoje o Brasil não tem um lateral direito. E aí a gente se pergunta, por que o Fábio também não é um goleiro que possa ir para a seleção? O Dorival já falou, já elogiou muito o Fluminense, né? O estilo de jogo do Diniz, que ele gosta muito, que ele entende que é um estilo que falta ao futebol brasileiro. Claro, ah, Diego, mas não deu certo. Não deu certo. Precisava de tempo. E tempo, a gente sabe que seleção é difícil. Então o Dorival é um cara que observa muito e eu quero saber de vocês, se vocês queriam, querem ver muitos jogadores do Fluminense na seleção. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal.